E a saga do nosso pequeno planildo no Planetópolis Caraca, quase que é um trava-língua isso aqui Planildo no Planetópolis Opa, bati aqui Caraca, esbarrei aqui no esqueleto Peraí, eu vou entregar pro meu brother aqui, ó Segura aqui o presente, rapidão Pega aí, pega aí É, isso aí, ó Só vou fazer uma escavação aqui de um fóssil raro Vambora, vamos continuar aqui andando Vou pegar uma plantinha, aproveitar aqui E olha só Parece que a gente tem ali um inimigo Eu acho que a gente pode ser hostil Ih, opa, o cara já foi hostil com nós, véi Eita, nossa Calma aí, calma aí Ah, vamos atrás Ah, vamos atrás, toma Aí, vai tomar uma sequência aqui Enquanto os três ali estão lutando com o cara Eu tô de mano a mano aqui, ó Conseguimos eliminá-lo aqui Vamos nos curar agora Só pegar aqui uma comidinha Beleza 100% já Vamos escavar aqui também Pelo que parece, este local aqui É um local meio que abandonado, entre aspas Ou os caras foram migrar Eles foram migrar E aí deixaram Esses aqui, tipo Aguardando, sabe Tipo, protegendo o território Até eles voltarem Então, daqui a pouquinho eles estão por aí Vamos aproveitar, então Dar uma voltinha aqui Ver se a gente encontra alguém que é de boa Recuperar um pouquinho da nossa vida também Já coletar aqui alguns itens Tem um cara ali, ó Ah, ele é bra... Eita, que aquilo Cheio de olho no braço Bizarro, véi Que nojo Já estamos curados agora Eu vou dar mais uma andada pra este lado aqui Ó, tem um carinha ali, ó Será que vai dar pra... Ficar de boa com ele? Vamos ver Vamos conversar E aí, cara? Beleza? Ó, fez uma dancinha aqui, ó Ah, essa aí a gente não tem, infelizmente Mas a gente tem isso aqui, ó A ginga A ginga que chama qualquer bicho Ah, olha só Gostou Ih, opa, tá ficando de noite agora Tá, vou fazer algumas escavações aqui E já retornar também E claro, né Como vocês já sabem A gente vai mandar isso aqui pra eles, ó Peraí Pega aí Com licença, peraí rapidão Aí, tá difícil E vamos entregar para o mestre O Alpha Toma um presente aí, cara Muito obrigado Toma esse presente Aí, ele gostou Mal sabe ele que eu peguei do próprio território dele Eu acho que tá na hora da gente evoluir aqui, ó Estamos precisando Vamos lá Não, não, não Não é isso aí, não É acasal... Ah, agora sim Agora sim Tem um acasalamento aqui E vambora Eu acho que o nosso Planildo tomou alguns medicamentos Um pouco agressivos Como você, idiota Devia estar calado e tremendo de medo Ele tá meio maromba, o Planildo Eu vou deixar ele numa cor mais agradável Em vez de um vermelho forte Um laranja forte Eu acho que assim até tá bom Só deixa eu mudar um pouquinho a cor aqui Aí, eu acho que ele tá agradável agora, galera Agora tá bonitinho o Planildo Só vou fazer uma modificação rápida aqui Aí, ó Perfeito, Planildo Vambora Achei bonito, viu Tá lindo Agora temos aqui um Planildo renascido Muito mais poderoso Sacar só Ó o jeito que andam os Planildo, véi Planildo maromba Monstruoso 9 da Mati no dia Tá pra começar Será que ele Será que ele é Ih, rapaz Ele acabou de atacar Que eu ia chamar ele Ô, louco, véi Tá batendo aqui nos Pikachu bugado Que que é isso Será que ele aceita fazer amizade com a gente? Vamos ver Vou chegar aqui, ó Mandar um gritinho E aí Já mandou uma? Calma, cara Aí, ó Não é que ele gostou Ó, que é isso? Ô, louco A gente tá sendo atacado Enquanto eu tava conversando Ah, que falta de educação Será que eles bichos lá Com o olho bugado no braço? Ah, vai eliminar Ataca ele, ataca ele Ataca ele Aí, eliminamos Caraca, salvei o cara Com um de vida aqui, ó Ô, louco, véi Muito obrigado Muito obrigado Calma, calma Não precisa Não sai correndo Não, não Amigo aqui, amigo aqui Volta aqui, volta O cara com medo Calma, cara Amigo Nossa, o cara foi embora Volta aqui Não corre, não corre, não Volta aqui Eu sou amigo Eles que me atacaram primeiro Ó, o cara fugindo da gente Eu acho que esses caras aqui De repente a gente pode até Vamos ver Vamos dialogar com ele Mandou um grito aqui Veio só um maluco Tá de boa Ah, a gente aqui, ó Tem um coral gigante Com quatro Ah, ele só tem gritinho Fácil demais Ah, mandou uma dança Aí o gingado, então Caraca, nova dança do Planildo, ó Já em DVD Fique atento E... Foi Finalizamos aqui Agora vamos entrar em contato Com esse cara aqui, ó Calma aí Não precisa brigar com eles Beleza Ele voltou Então a gente aproveita Tá, ele mandou sair A gente também sabe Ok Ele mandou uma dança A gente também sabe Caraca, perfeito, galera Amizade aqui, ó Ó, 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 ó Pronto Caraca, maravilha Agora a gente vai Fazer uma coisinha aqui Com aqueles caras Opa, com licença Não é com vocês, não É aqueles ali, ó Eu vou te arrebentar Tente por dente Aí, ataque de oportunidade, rapá Fica atento E tomei uma também Nossa senhora Agora vai Agora foi É briga, é briga Eita, nossa Chegou mais gente É pauleira aqui, velho É pauleira aqui Bate nele, bate nele Isso aí, mordida Vamos acabar com ele Pronto Ah, vai fugir? Toma veneno, então Vamos atrás, vamos atrás Não deixa ele escapar Ok Falta mais um agora Não Desculpa Não falta mais um, não Falta dois Ó o bicho vindo Ó o bicho vindo ali, ó Ó o bicho vindo Agora Ataque de oportunidade Vai, vai, vai Toma Isso, deixa ele tonto Taca veneno e deixa tonto Vai cair, vai cair Ih Só falta aquele ali agora Toma Ah, já era Nem tem o que fazer, ó Eliminado Ah, tomem essa Vocês que nos atacaram primeiro É Vamos comer e voltar pra nossa tribo agora Pelo que dá pra ver ali no mapinha Nossa tribo mudou de local Opa Os caras tão fugindo aqui Ué Saíram correndo pra lá Será que Tem um titã aqui Escutei algum barulho Ah, eles estão Ah, não Tá tendo luta ali, ó Ah, de boa Beleza, então Que susto, véi Achei que ia ter um épico por aqui Monstro gigante Tinha um alienígena por aqui, na real Nossa, acho que ele raptou alguém A gente nem viu Nossa, olha o que que tá vindo na nossa direção aqui, ó Ô, louco Os caras são tudo Ah, não Toma Vamos atacar ele, então Kevin Então vem Então venha Aí, eliminado Tá passando ali uma banana mutante Vamos deixar a banana mutante Pro lado Tá todo mundo agressivo com a gente, cara Que que é isso? Que que a gente fez? Vou tentar voltar aqui pra minha Pra minha tribo Ó, é pra lá, ó Beleza Só vou andar pra cá pra poder Contornar os caras Aí, consegui chamar ele aqui Agora eu quero ver alguém se meter com a gente Chega Vou eliminar todo mundo que eu ver pela frente Agora que for inimigo Quero nem saber Ah, vamos ver Tem aqueles ali que são amigos Beleza Acho que eu vou chamar um desses aqui também É que infelizmente a gente só tem Três contando comigo Então a gente vai precisar de ajuda aqui, ó Não, não vou pegar o Alpha Eles precisam do Alpha É isso aqui Vem Tu aí Junte-se a nós Com o nosso poder combinado Ninguém no mundo inteiro vai ser capaz de nos deter Beleza Ele se juntou aqui com a gente Ok Aí, formamos um de cada espécie ainda Agora a gente vai descer a batalha em todo mundo que vier pela frente agora Toma Tomei aqui, mas eu tanto Aí, vamos derrotar Vamos derrotar esses Que que é isso? Nem sei o que que é isso Pintinho mutante Vamos eliminar Aí, ó o filhotinho no meio aqui também Quer brigar? Então cai dentro Aí, pega ele, pega ele Toma Aí, elimina, elimina Aí, eliminado E conseguimos evoluir aqui ainda Além de eliminar uma tribo Olha só E E Caraca Estamos muito inteligentes agora Mas, bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Lembrando que a nossa série Ela só iria mesmo até o final Da fase criatura E a gente já tá aqui no final mesmo Então Muito obrigado a todos por terem assistido E acompanhado esta saga Lembrando que a gente tem aqui Também com carnívoros Se eu não me engano Com carnívoros a gente jogou na tribal Um pouquinho Mas, enfim Aqui a gente vai ficando por aqui mesmo Muito obrigado a todos Valeu Até mais E Tchau Fui Caraca, galera Olha o que que tem ali Um épico O cara tá voando Aqui A gente encontrou ele Enquanto tava de boa Aqui, ó Peraí que eu vou mandar uma amizade Que Opa, mandei dança Sem querer Maus, maus, maus Aí, maus aí Por favor, aceite essa dança Humilde Tá Não gostou Calma, calma Manda outra coisa Aí, ó Dancinha Perfeito Eu acho que ele vai querer, ó Beleza Aí, beleza Consegui aqui, ó Aí, se juntou com a gente E vambora Vamos enfrentar o épico aqui Caraca, galera Olha o tamanho do bicho Vamos lá, vamos lá Vem aqui, épico É tu mesmo Aí, toma veneno Aí, acertei Aí, aí, aí Ele tá vindo Nossa, ele pisou o nosso amigo ali já Nossa, véi Aí, taca mais veneno Vamos lá Mais um veneninho Eita, nossa Mais um veneninho aqui Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá meio tonto já Aí, mais veneno Caraca, será que a gente vai conseguir derrubar? Olha o tamanho do bicho Aí, ataca ele Nossa, perdemos um já Aí Veneno, veneno, veneno Aí, veneno Vamos, vestida Aí Aí, ataca, ataca, ataca Ataca, ataca, ataca Aí, vamos se afastar agora Não, não se afasta, não se afasta Nossa, quase que ele me pegou Nossa Nossa, quase que ele me pegou Ele tá vindo Tá 420 Beleza Ih, perdemos dois já Toma Acertei ele Não O épico Não Corre 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 Tá ali ainda Toma Aí Não, não Ah, não Corre Cai Não Ah, eu pulei na boca dele basicamente Mas valeu, foi engraçado Fui Planil do is dead agora Há, há, há 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma